Isso é um cara que merece. E da parte de Deus, muito mais. Obrigado. Quero lembrar de todas as palavras de vocês. No meu coração, eu não esperava isso, mas agora penso que realmente é uma obra do Espírito Santo. Que todas as pessoas estejam falando essas coisas pra mim, não é à toa, sabe? Não é simplesmente por falar ou simplesmente porque eu estou indo embora, mas realmente porque Deus está falando comigo. Obrigado. Não foi tão engraçado.